Música Nesta segunda-feira, dia 26, o grupo Matizes realizou um ato de solidariedade e protesto contra a portaria que atualmente proíbe gays de doarem sangue. A manifestação aconteceu no EMOP e contou com integrantes do grupo e seus familiares. Exatamente, nós estamos aliando o protesto porque a gente se insurge contra a portaria do Ministério da Saúde que proíbe homens gays e bissexuais de doarem sangue, mas ao mesmo tempo, fazendo o exercício do gesto solidário de salvar vidas através da doação de sangue, estamos convidando e trouxemos aqui ao EMOP várias pessoas para doar sangue e salvar vidas. A portaria do Ministério da Saúde determina que gays e bissexuais do sexo masculino não podem doar sangue. O grupo Matizes vê a determinação como infundada, uma vez que 23% dos portadores do vírus HIV são gays, enquanto 77% heterossexuais. Nós estamos questionando essa portaria porque é desde 2006, na realidade, essa portaria. Já tivemos vários momentos de lutas, inclusive em 2011 nós entregamos documento para o próprio ministro da Saúde, Badira, quando esteve aqui em Teresina, pedindo que fosse revista essa portaria que proíbe os gays e bissexuais do sexo masculino do ar e sangue. Porque não tem nenhuma explicação científica que prove realmente que os gays não possam doar sangue. Serve para a gente ver ainda como preconceito. Então nós estamos aqui nesse momento, tendo uma ato de solidariedade, pedindo as pessoas para doarem sangue, porque sangue é vida, mas também ao mesmo tempo protestando contra essa portaria da Anvisa, pedindo que ela seja revista o mais rápido possível. No último dia 25, foi comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, que também foi uma premissa para o protesto. A jornalista Nayara Felizardo foi uma das doadoras e enfatizou que o público LGBT pode e quer ajudar a quem precisa. Antes de tudo, essa campanha do Matizes vem num dia-chave, que é o dia do doador voluntário. E o próprio nome da campanha, nosso sangue pela igualdade, é muito significativo. Ou seja, não só a nossa luta, não só as nossas manifestações, no nosso dia-a-dia, na própria semana do Orgulho de Ser, mas nos nossos atos de solidariedade. Então, nesse momento, o público LGBT vem dizer, eu quero ser solidário, me deixem ser solidário. Que tipo de preconceito é esse que ainda nos impede de um ato tão importante e tão necessário às pessoas? Então, se a gente for imaginar a quantidade de pessoas que hoje tem aí nos hospitais, precisando de sangue, sempre a gente vê notícias que o EMOP está precisando de bolsas, que está precisando de doadores. E nós temos um público querendo fazer suas doações e sendo impedido. Então, eu acho que é importante o movimento que vem chamar a atenção e que deve ser ouvido, sim, pelas autoridades.